Feels good, T-minus 25 seconds 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 T-minus 15 seconds, guidance is internal 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence Start 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tenho motivos para sair e não olhar pra trás Tentativas frustradas de me prender cada vez mais Influenciando o meu modo de agir Selecionando minhas amizades Não me deixando interagir com as pessoas Sair na rua numa boa Criticando os meus vícios Brigando por qualquer motivo à toa Tornando ainda mais difícil conviver O sentimento acaba quando me sinto preso Com você vai me perder Hoje eu vou sair para curtir Ouvir o som que o DJ soltou na pista Esquecer de tudo e sorrir Eu não preciso de ninguém e nada pra me comandar Eu preciso da minha liberdade Para poder sonhar e colocar em prática tudo o que eu aprendi Essa vida é muito curta para viver Tão infeliz eu descobri Que pra se dar bem tem que aceitar a sua realidade presente Fazer de tudo para melhorar Hoje o tempo pode demorar para passar Paralizar uma eternidade Em transe ao som da melodia me deixa levar Sem me preocupar por toda a cidade Sem me preocupar por toda a cidade Hoje o tempo pode demorar para passar Paralizar uma eternidade Em transe ao som da melodia me deixa levar Sem me preocupar por toda a cidade Cheguei à conclusão vou te falar O mundo é tão grande pra você privar Minha vontade de me expressar Hoje eu decidi, eu vou mudar Se você quiser ficar, vai ter que me aceitar Com minhas brisas, minhas paranoias Minha vontade de viver o impossível Conquistar minhas vitórias E que todo negativismo saia fora Já deu-me a hora de ir embora Hoje o tempo pode demorar para passar Paralizar uma eternidade Em transe ao som da melodia me deixa levar Sem me preocupar por toda a cidade Hoje o tempo pode demorar para passar Paralizar uma eternidade Em transe ao som da melodia me deixa levar Sem me preocupar por toda a cidade Em transe ao som da melodia me deixa levar Em transe ao som da melodia me deixa levar Em transe ao som da melodia me deixa levar Em transe ao som da melodia me deixa levar Em transe ao som da melodia me deixa levar Em transe ao som da melodia me deixa levar Em transe ao som da melodia me deixa levar Em transe ao som da melodia me deixa levar Em transe ao som da melodia me deixa levar